O temporal que atingiu o governador Valadares foi acima do esperado e causou alagamentos e transtornos, muitos transtornos na cidade. O viaduto José Batista da Silva, conhecido como Mergulhão, alagou. Segundo a Prefeitura, a queima de um transformador impediu que as bombas funcionassem. Choveu aproximadamente em 60 milímetros. Só na região central a quantidade foi um pouco maior, cerca de 100 milímetros. Segundo informações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, diversos outros pontos da cidade ficaram obstruídos. Na Avenida Tancredo Neves, sentido aos bairros Nossa Senhora das Graças e São Pedro, passando pelo bairro Carapina, uma placa de um trecho da avenida caiu. As chuvas também provocaram fuga de material no pavimento de algumas ruas, além de prejudicar o funcionamento de alguns semáforos. Caso a população identifique problemas, basta ligar para o telefone que aparece no seu vídeo, 33-3221-7497. É o WhatsApp da Prefeitura, 3221-7497. O WhatsApp da Prefeitura, 3221-7497. O WhatsApp da Prefeitura, 3221-7497. Obrigado.